Primeiro vou comentar sobre o quanto a gente precisa ter, assim, consciência do quanto o Brasil é privilegiado do ponto de vista de energia, né? Brasil é um país completamente diferente do perfil médio do mundo. No último inventário oficial do Brasil, energia é 23% da nossa emissão, né? Então, assim, menos de um terço da emissão. Isso é completamente atípico, né? De maneira geral, na maioria dos países, energia é mais de 70%, chega a ser 90% em alguns países. Isso acontece porque a gente tem um sistema energético extremamente renovável. Quando eu digo extremamente renovável, eu digo assim, ó, esse copo produzido no Brasil em conteúdo energético tem quatro vezes menos carbono do que num país médio, assim, do país desenvolvido. A gente tem entre 80% e 90% da nossa eletricidade renovável, a depender do ano, né? E a gente tem mais de 25% do nosso transporte renovável, que é dez vezes mais renovável no transporte do que no resto do mundo. E aí